Olá, meus amigos, estamos aqui para fazermos juntos o nosso planejamento de trabalho para o sábado, dia 24. Dia completamente lotado, né? Se um dia a gente reclamou de grade fraca, a gente já esqueceu. Então, vamos seguir a cartilha da sanidade mental, que é separar os jogos que a gente tem mais conhecimento, as ligas que a gente tem mais conhecimento, e deixar de escanteio possíveis complementos. Não vamos tentar abraçar o mundo porque não vai dar jeito, né? A gente só vai prejudicar o nosso mental. O que a gente vai falar hoje? Vamos passar pela Premier League. Tem alguns jogos interessantes. O United, que venceu o primeiro jogo, enfrenta o Brighton fora de casa. Confronto dificílimo para o United. O Tottenham, que empatou com o Leicester fora, enfrenta o Everton dentro de casa. Sinceramente, já me parece aqui um teste um pouco mais acessível para a equipe do Tottenham, porque o Leicester veio muito mais compactado, muito mais organizado da segunda divisão. E o Everton estreou, se não me falo a memória, tomando um cacete de 3x0 para o Brighton, tá? Temos também o City cumprindo tabela contra o Ipswich, com uma cotação esmagada. O Ipswich também é um time organizadinho, que fez a sua estreia contra o Liverpool, perdeu, mas jogou bem. Só que não sei se ainda está no nível para complicar a vida de um time tão forte como o do City. E o Arsenal, que não conseguiu vencer o Aston Villa na temporada passada, enfrenta o Aston Villa fora de casa. Esses são os principais jogos da Premier League. Também vamos passar pela Alemanha, que agora já teve a sua estreia. Temos o Dortmund dentro de casa contra o Frankfurt. Temos o Stuttgart, segundo colocado na temporada passada, enfrentando o Freiburg fora de casa. O Leipzig estreia na competição contra o Bochum. Também temos as boas-vindas do Holsten Kiel, que vai enfrentar o Hoffenheim fora de casa. Temos também que falar na Itália sobre a estreia da Inter em casa, porque ela jogou fora e se complicou contra o Diano e vai enfrentar agora o Leite. Temos o Milan fora de casa contra o Parma. O Milan já se complicou em casa contra o Torino e agora enfrenta o Parma, que veio da segunda divisão. E a Lásio, que tem o seu primeiro confronto mais difícil. Minha preocupação com a Lásio é sempre nessa questão de enfrentamentos do meio para cima da tabela. Enquanto enfrentar times de baixo, vai ser mais acessível. Porém, a Udinese já começa a apertar um pouco mais o calo. Em Portugal, vamos falar do Benfica e do Porto. E, obviamente, vamos falar de Barcelona e Bilbao. Um jogo sempre muito difícil para o Barça. E vamos fechar com o Campeonato Brasileiro. Temos o Atlético-Inguense, que venceu a primeira em casa. Não vou dizer que foi a primeira, sim. Foi a primeira em casa contra o Internacional. Mas uma vitória depois de dois meses. Enfrentando um juventude que vem de vitória fora de casa. Uma vitória, sim, até surpreendente contra a equipe do Atlético-Paranense. O time do Palmeiras, que foi eliminado agora da Libertadores. Ou seja, eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores para dois times cariocas. Só tem o brasileiro para disputar. E isso vai forçar o Palmeiras a levar o brasileiro muito mais a sério. Enfrenta o Cuiabá, que é uma equipe que costuma complicar a vida dos adversários fora. Venceu o São Paulo. Venceu o Bahia. Complicou a vida do Galo recentemente. Complicou a vida do Flamengo. Então é um adversário bom para o Palmeiras pegar, mas até a página 2. Mas o Palmeiras é muito favorito. E já começando ali o esquenta da Libertadores, nós temos Atlético Mineiro e Fluminense. Dois classificados que vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores. E que já estão aí começando a medir força no Campeonato Brasileiro. O Galo olhando lá para cima, tentando subir ali o elevador. E o Fluminense fazendo de tudo para sair da zona de rebaixamento. Além disso, claro, tem vários jogos complementares. Mas pega a sua pipoca, porque hoje o BDM vai ser um pouquinho mais alongado. Mas focado nas ligas que a gente mais tem conhecimento. Meu nome é Teo Borges. Esse é mais um Bom Dia Mercado. Nosso planejamento diário sobre apostas de trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado de grade estupidamente cheia. Dia 24 de agosto. Vamos começar seguindo o horário de início. Pelo menos enquanto puder. Tem ali no meio do período, entre o United e depois o time do City, jogos da Bundesliga. Mas eu vou tentar seguir o horário o máximo possível. 8h30 da manhã, nós temos então o jogo do Brighton contra o United. Batemos o olho na cotação e já entendemos o que o mercado quer dizer. O United terá dificuldade. Se a gente pega aqui talvez 4 temporadas para trás, olhando só para o Brighton, dificilmente o United não teria uma cotação abaixo de 2 jogando fora de casa contra o Brighton. Mas com o Brighton do Deserbe, tendo feito temporada passada não tão boa, mas temporada retrasada uma temporada muito boa e tendo complicado a vida de muitos times grandes. E tendo o United passado, ou estando passando, por essa reformulação total, que parece que agora o novo dono, um dos novos donos, ou quem comprou e está focado muito mais na parte de futebol, de fato está focado no clube. Parece que o United está vendo uma luz no fim do túnel, os torcedores do United. Mas ainda assim, se fosse algumas temporadas atrás, essa cotação seria mais baixa. Hoje em dia ela é completamente justa. O United no primeiro jogo contra o Fula, ele venceu, mas ainda não convenceu. E muito provavelmente, estou vendo aqui a possível escalação nos sites de notícias da Inglaterra, o Bruno Fernandes vai ser o homem de referência de novo, com o Rashford caindo pela esquerda e o Garnasch pela direita, ou seja, Joshua, Zirkzi, ainda possivelmente no banco. Não é confirmado. Eu imagino que o Zirkzi vai roubar a vaga de alguém aí, não demora. Mas a gente sabe como funciona uma contratação assim de um jovem jogador. O time demora um pouco a colocar em campo. Do outro lado, o Elbeck vai ser o principal jogador aqui, talvez, do time do Brighton no ataque. Mas aí já tem o João Pedro vindo ali por trás. João Pedro fez uma temporada muito boa na retrasada e na passada também. E o Mitoma, que teve lesão na temporada passada, se eu não me engano, e que está de volta. Então, para mim, jogo parelho para correção de preço se você é um trader. Não te indico vir para cá assanhadinho para trabalhar a favor do United a todo custo. Só pelo logo ou pela camisa. O Brighton é chato, estreou com quase goleada para cima do Everton e merece respeito. Se você, durante o jogo ao vivo, conseguir enxergar... E aqui vai ser bom porque vai ser um jogo isolado. Conseguir enxergar um domínio do United, botando o Brighton na roda, aí talvez um empate anulo, uma dupla chance. Quissá até uma vitória seca para suas metodologias se você for um pânter. Para você que é um trader no sapatinho, lendo o jogo, trabalhando aqui a sua correção de preço sem fazer mal para ninguém. Beleza? Cuidado para trabalhar pré-live nesse jogo, tá? Não duvido de um United se complicando. É que ele não é favorito, né? Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, olha só, na temporada passada, o United veio aqui e venceu por 2x0. Veio aqui na casa do Brighton, né? Mas o Brighton foi na casa do United, no Old Trafford, e venceu por 3x1. Entendeu? Então, é um jogo complexo. Nos últimos 3 confrontos, o Brighton venceu 2x0. Se a gente quiser alongar isso daqui, o Brighton venceu em 2022 as duas partidas que fez contra o United. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso daqui. Depois vamos passar na Alemanha. Depois a gente volta na Inglaterra. Eu vou tentar seguir essa parte do horário, principalmente porque sábado é um dia muito cheio. Na Alemanha tem 3 jogos que eu quero acompanhar. Tem 4 jogos que eu quero acompanhar. Mas nesse primeiro horário da manhã aqui, serão 3. Primeiro, a estreia do Houston Kill na primeira divisão contra o Hoffenheim. Hoffenheim é um time traiçoeiro, que sabe jogar de maneira reativa e muito provavelmente tem tudo para apresentar para o Kill uma dificuldade grande no seu estilo de jogo. O Kill, tendo subido agora para a primeira divisão, deve jogar um pouco mais fechadinho. Se o Hoffenheim abrir o placar e o Kill começar a sair para o jogo, a gente pode ter aqui um jogo mais interessante para gols. É o que eu pretendo fazer. Não venho para buscar um lay-up pela equipe em campo no Kill, porque apesar de jogar mais fechado, não é uma equipe besta. Sempre foi uma equipe que deu muito trabalho na Bundesliga 2 e, sinceramente, não duvido nem de um ambas marcam aqui, tá? Que o Kill possa surpreender um pouquinho o Hoffenheim. Mas o Hoffenheim na frente é um cenário de gols que me agrada um pouco mais. Outro jogo que eu quero acompanhar. Leipzig e Bochum. O Leipzig estreia, obviamente, na sua casa contra o Bochum. O Bochum não fez uma boa temporada na temporada passada. Teve que disputar a relegation contra o Fortuna Düsseldorf e conseguiu, nos penais, permanecer na primeira divisão. Chegou a fazer uma temporada regular na primeira temporada que subiu. Na segunda já teve problemas. Então, para mim, o Leipzig é favorito. Vou tentar buscar alguma coisa aqui no back favorito no primeiro tempo. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Leipzig, em casa, não conseguiu vencer o Bochum. Mas nesse jogo, se não me falha a memória, teve dois penais perdidos pelo Leipzig. Fora os ameaços, tá? E o Leipzig, quando visitou o Bochum, venceu por 4-1. Então, dá para ficar de olho nessa vitória do Leipzig, se o Leipzig der esse sinal para a gente. Tem mais um jogo nesse mesmo horário, que é o Fraibel com o Stuttgart. E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o Stuttgart perdeu o Senju Guirassi, que foi para o Dortmund. Agora o Denis Hundave vai assumir a titularidade, provavelmente, no ataque. Na minha opinião, o Frankfurt tem que fazer uma temporada muito diferente da temporada passada, que foi muito abaixo. Mas segue sendo um time muito forte no contra-ataque na bola aérea, tá? Para mim, ainda cheira um pouco de gols aqui. Não duvido de um ambas marcas, de um jogo para pelo menos dois gols. Mas cabe um jogo para correção de preço também, tá? Cabe um jogo para leitura. Eu vou deixar o jogo do Dortmund para daqui a pouco. Vamos puxar a Premier League de novo. Quero falar do jogo do Leicester. Aliás, o Leicester é um complemento também interessante. Se você gostou do que viu contra o Tottenham, o Leicester é um time que pode complicar a vida do Fulham aqui, ó. Mas não é esse jogo que eu queria falar. Mas já fica aqui uma possibilidade. Vou até colocar como um jogo complementar, para a gente falar daqui a pouco, tá? Eu quero falar sobre Tottenham e Everton. Esse é um jogo onde o Tottenham joga em casa, depois de ter empatado fora. É um jogo onde provavelmente o Everton vai se comportar do jeito que se comportou no final da temporada passada, que foi daquele modo compactado, para contra-atacar. E isso pode favorecer um pouco a equipe do Tottenham, tá? O problema do Tottenham, nas temporadas anteriores, foi que é uma equipe que sofre muito gol. Com o Everton mais recuado, o Tottenham pode ter mais, vamos dizer assim, tranquilidade para propor jogo, ok? O Tottenham, eu gosto muito mais do Tottenham em velocidade, ganhando jogo, com o Hilminson correndo para um lado. Enfim, seria muito melhor. Deixa eu até pegar aqui a possível escalação do Tottenham, que eu estava dando uma olhada mais cedo. É, eu acredito que o Solank deve ser titular contra o Everton. É provável. Também acredito que se você gosta de um mercado paralelo, finalização do Solank, até possível gol do Solank pode ser interessante. Mas é um jogo que eu ficaria de olho aqui no back favorito, tá? Outro jogo, dá para colocar como complemento, é o City com o Ipswich. Com esse tipo de cotação aqui, eu não trabalho no trade, raramente, tá? Rara, mas é muito raro. Porque aqui a gente vai ter um City dominando o jogo de cabo a rabo, um Ipswich tentando buscar um empate, um 0x0 aqui vai ser 3 pontos, praticamente, para o Ipswich, no modo de dizer. Então, encontrar valor aqui vai ser muito complexo. Muita gente vai tentar buscar vitória no primeiro tempo. Aí vai que o Ipswich está num momento muito bom de defesa e só toma gol no segundo. Ou que o City está com um freio de mão puxado. Vai ter gente que vai tentar buscar handicaps longos aqui, né? Um menos 3,25, menos 4,25 para possíveis goleadas do City. Mas, sinceramente, é um jogo que eu deixaria aqui para vitória do favorito, mas, quiçá, pensar em cenários exóticos. Tipo, se você tem metodologia para a goleada do City, pode ser uma opção. Se você tem metodologia para buscar uma cotação mais elevada, faltando aí 15 minutos de jogo, supondo que o City não esteja vencendo o jogo até esse momento, pode ser uma opção. Se um milagre acontecer do Ipswich fazer um gol, supondo que o City coloque a bola na própria baliza, né? Gol contra, sei lá. Futebol é maluco. Aí você pode tentar buscar uma virada do City. Mas, sinceramente, me parece um jogo com pouca oportunidade, pelo menos para se fazer dinheiro no longo prazo. No longo prazo. Sempre gosto de enfatizar isso, tá? Para curto prazo é muito fácil ganhar esse 0,8 aí. Mas, no longo prazo, essa cotação não vai ter valor nunca, porque as casas de apostas sabem que muita gente gosta de trabalhar esses jogos garantidos e esmagam a cotação já colocando a sua taxa de lucro ali dentro, tá bom? Então, cuidado. E eu vou falar primeiro do Aston Villa com o Arsenal e depois a gente volta na Alemanha. Para mim, esse é um jogo de favorito podendo se complicar, tá? Das últimas duas vezes na temporada passada que o Arsenal enfrentou o Aston Villa, tanto em casa, no Emirates, quanto fora, ele não conseguiu vencer. E é um time do Aston Villa que é muito chato. Tem um baita treinador, tem um baita elenco. Eu gosto demais do Aston Villa. Tem alguns momentos de rateada? Tem. Mas, na maioria das vezes, joga muito bem. Então, para mim, é um jogo para correção de preço que o Arsenal pode se complicar. Ainda estou fazendo as minhas anotações. Primeiro jogo do Arsenal. Sinceramente, não deu para tirar muito proveito das anotações, porque eu preciso, de fato, verificar um jogo onde o Arsenal tenha dificuldade contra o seu adversário. E eu acredito que esse jogo possa ser esse do Aston Villa. Então, vou continuar com as minhas anotações. Vou procurar momentos de correção até para estar contra o Aston Villa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não estou dizendo aqui que, pelo fato do Arsenal poder se complicar, eu não posso buscar valor contra o Aston Villa. Posso. Durante o jogo, como um trader, eu posso fazer. Mas, não acho que a vitória, se vai vir ou não a vitória do Arsenal, será fácil assim. Eu acho que o Aston Villa tende a vender muito caro se for uma derrota aqui para o time do Arsenal. Mas, se quiser vencer a competição, se quiser disputar a competição novamente com o City, se quiser chegar lá no final com chances como chegou nas últimas duas temporadas, tem que passar por esses adversários. Esses adversários aqui são o fiel da balança na hora da decisão. Voltando para o Dortmund, perceba a quantidade de jogos no mesmo horário. Theo, o que eu posso fazer em relação a isso? Se você não consegue acompanhar duas streams ao mesmo tempo, três streams ao mesmo tempo, simplesmente escolhe uma e fecha a outra. Tem jogo todo dia, tem jogo toda hora. Tá bom? É melhor você estar concentrado numa partida, tentando desenvolver um bom trabalho, do que empolgado com boas partidas, fazendo um mau trabalho. E isso é uma coisa que assombra a gente o tempo todo. Medo de perder boas partidas. Pô, essa aqui vai ser uma partida... Pô, Borussia Dortmund e Franco vai ser muito bom. Talvez a sua metodologia aqui até possa encaixar, mas você já está observando aqui o jogo do Arsenal e já está meio que posicionado no mercado, ou está querendo se posicionar no mercado. E você não tem uma boa relação com dois jogos ao mesmo tempo. Escolhe um só. Não deixe a sua euforia de acompanhar bons jogos, grandes jogos, só por conta da questão de querer apostar em todos eles. Busca melhores momentos do jogo depois, se você saciasse a sua vontade de assistir. Não dá para acompanhar tudo, infelizmente. E olha o que eu estou falando de competições normais. Quando é Champions, quando é Euro, quando é Copa do Mundo, vixi, aí é mais difícil ainda sossegar esse bichinho aí da euforia de assistir jogo de futebol o tempo todo, só porque o jogo é midiático. Falando em jogo midiático, esse aqui não é tanto, mas é a estreia do Dortmund. O Dortmund, que pelejou um tempão para ser campeão da Alemanha contra o Bayern de Munique. Todo mundo achou que quando o Bayern de Munique perdesse a hegemonia seria para ele e foi para o Leverkusen. O time do Dortmund na temporada passada venceu o Frankfurt por 3x1 e fora de casa empatou 3x3. Das últimas vezes que recebeu o Frankfurt em casa, venceu na maioria. Venceu por 4x0, venceu por 5x2, venceu por 4x0 e por 3x1. Teve uma derrota aqui, que foi em 2021, que ele perdeu por 2x1. Então costuma ter uma boa relação aqui com a equipe do Frankfurt. O time do Dortmund trouxe o Girassi para o ataque. Eu não sei, não posso ousar aqui dizer se ele vai ser o titular, se ele vai estar no plantel nessa partida, mas que foi uma baita contratação, foi. Se eu não estou enganado, e eu vou tirar a minha dúvida aqui em relação ao Dortmund na temporada passada, o Dortmund fez uma campanha muito boa na Bundesliga no ano passado, dentro de casa. Ó, foram 10 vitórias em 17 jogos, perdeu apenas 4 partidas. Não chega a ser péssimo, né? Vamos ser sinceros. O Bayern de Munique venceu 14, o Leverkusen venceu 14, o Stuttgart venceu 13, o Leipzig venceu 11. Então, poderia ter sido melhor, mas não foi ruim, tá? Como visitante, o Frankfurt venceu 4x0 de 17. Perdeu mais do que venceu, teve um saldo de gol negativo. Então, não foi uma campanha tão boa assim da equipe do Franco, tá? Na DFB Pokal, olhando aqui a escalação do Dortmund, o Dortmund entrou com Julian Brandt, Karim ADM, e o Sabitzer no ataque. Teve o Pascal Grobe aqui, que foi uma boa contratação também. A American, no meio. E eu tô tentando ver aqui os substitutos. Deixa eu ver se já tava disponível o Guirassi. Não, não estava. Entrou o Malen, não estava. Então, eu não sei se ele tá lesionado. Nem o Sebastian Haller chegou a entrar. Então, eu não sei se ele tá lesionado ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui no perfil dele, que a gente já tira essa dúvida, ó. Ele tá lesionado. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Então, ele não foi a campo, porque ele tá lesionado. Previsão de retorno pra final de agosto, né? Pra final de agosto. Então, é isso. Ele tá lesionado. Provavelmente, no ataque, vai seguir aquele time que eu comentei com vocês. O Julian Brandt, Karim ADM, e se precisar de um jogador de referência, ou entra o Malen, ou o Sebastian Haller, tá? Pra mim, dos últimos jogos entre eles, pelo menos dois gols, não duvido de um over 2,5 por aqui. Estreia do Dortmund. Eu até confiaria no Dortmund dentro de casa, mas eu prefiro colocar aqui pra correção de preço. E se for pra trabalhar, eu prefiro pensar no mercado de gols. Destaque do Frankfurt. foi contra-ataque e bola aérea na temporada passada. Gostei bastante disso. Mas, pra mim, o Dortmund tem um elenco um pouco mais organizado. O problema do Dortmund, na maioria das vezes, e isso coloca dinheiro no bolso de quem sabe trabalhar o Dortmund, é o apagão. Às vezes, constrói 2x0, 3x1, e dorme. E desliga, ó, e ó, desliga a luz. Isso é um problema, porque o adversário não tá nem aí. O adversário vai continuar indo pra cima. Na Alemanha, os times não param, só porque estão perdendo. Às vezes, até de goleado, os times continuam indo pra cima, porque tem um sistema de desempate com saldo de gols, de gols marcados. Então, o Dortmund tem essa mania de dormir em casa, quando tá com uma vantagem, e pode acabar cedendo oportunidades. Por isso que eu gosto de pensar mais no mercado de gols. Tá? Vamos pra Itália? Vambora. Na Itália, nós temos o Milan, que enfrenta aqui o Parma. Pra mim, um adversário mais acessível que o Torino. O Parma acabou de subir, então vai se adaptar ainda na primeira divisão. O primeiro jogo do Parma foi com um empate com a Fiorentina em casa. Pode complicar, sim, a vida do Milan, mas o Milan tem mais plantel que a Fiore, né? Convenhamos. Então, gosto de pensar numa correção de preço por aqui. Depois, no mesmo horário, dá pra pensar num jogo da Lásio com a Udinese, mas aqui seria um complemento. Eu colocaria esse jogo pra complemento. Por quê? No mesmo horário, nós temos Aston Villa e Arsenal, Dortmund e Frankfurt, tô colando aqui do lado, tá? E Milan e Parma. Então, é um jogo que você, não sei se você vai olhar muito pra Lásio e Udinese, mas deixa pra complemento. Às vezes você olha, tá? Barcelona e Bilbao, saindo rapidinho da Itália, é outro jogo às duas horas. Eu sei que você deve estar me xingando aí, você que tem toque, falando, porra, termina a La Liga, termina a Premier League pra depois falar da La Liga. Mas eu tô tentando acompanhar o horário, tá bom? Não fique chateado, não. De vez em quando eu faço por competição também. A logo do Barcelona aqui tá cagada. Vou mandar uma mensagem pro pessoal da Radar. Alô, Radar Esportivo. Olha isso aqui. Barcelona e Bilbao. Primeiro jogo do Barcelona com boas impressões do Hans Flick. Gostei do que eu vi contra o Valencia. Primeiro porque jogar no Mestalla é chato pra cacete. E o Barcelona fez, na minha opinião, um bom jogo, né? Destaque pro... Lewandowski. Segundo, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Bilbao venceu o Barcelona de goleada na Copa do Rei. O Bilbao perdeu pro Barcelona fora de casa por 1x0. E no último jogo, de fato, da La Liga, o Bilbao em casa empatou 0x0 com o Barcelona. Depois daquela eliminação do Barcelona na Copa do Rei. Então, na minha opinião, tende a ser um jogo um pouco mais amarrado. O Bilbao preza bastante por um jogo um pouco mais defensivo. Tem potencial esse jogo pra gols? É claro que tem. Mas, o Bilbao tende a entrar pensando muito mais em pontuar, em fazer um jogo mais truncado ali atrás, tirando os espaços do Barcelona. Isso vai facilitar o Barcelona ter a bola? Deve. Isso vai fazer com que você provavelmente tenha método pra trabalhar aqui contra o Bilbao ou a favor do Barça? Sim. Isso indica que o Barcelona já venceu o jogo? Não. Mas, um Bilbao recuado com o Barcelona tendo bom domínio do jogo e o Hans Flick gosta de ter esse domínio, pode significar, sim, uma oportunidade pra trabalhar a favor do Barça. Tá? Eu tô vendo aqui as possíveis escalações. O Bilbao vai com o Nico Williams na esquerda, grande destaque na Euro e cobiçadíssimo pelo Barcelona. O Barcelona quis demais o Nico Williams. Também tentou o Rafael Leão do Milan. Não sei se vai conseguir um dos dois ou nenhum dos dois. Talvez nenhum dos dois. Do outro lado direito, o Iñaki Williams, o irmão dele e o Guruseta no ataque. É um time agressivo. É um time que tem potencial de contra-ataque. É um time que pode ferir o Barcelona no contra-ataque. Mas, se o Barcelona consegue neutralizar os contras e fazer uma boa marcação-pressão, o time do Barcelona tem condição, sim, de vencer esse jogo. O problema é não conseguir neutralizar, tá? Eu não duvido nesse jogo por conta da presença do Nico Williams se ele, de fato, for entrar em campo de um ambas marco. O mercado já duvida um pouco mais. E de um jogo para pelo menos dois gols, tá? Na minha opinião, se Nico Williams e Iñaki Williams estiverem em campo, pode ser um jogo, sim, mais complicado para o Barcelona, ok? Também às duas horas, nós temos em Portugal, Porto enfrentando o Rio Ave. Aqui é um bom jogo para a gente ficar de olho no back favorito. Não vou me alongar muito, né? O Porto já começou com duas vitórias na competição. Já lidera junto com o Sport, com o Famalicão, Moreirense e Vitória, né? Acho que a gente não precisa inventar muito por aqui. Nos últimos jogos que o Porto enfrentou o Rio Ave, no último, o Rio Ave teve sucesso no dragão, segurou, sucesso que eu digo, segurou o Porto, né? No 0x0. Mas as últimas vezes o Porto conseguiu vencer dentro de casa. Não foi por placares muito alongados, ó. 1x0, 1x0, 2x0. Isso pode significar que o Rio Ave vem com um poderio defensivo muito bom. E até abre a possibilidade de você trabalhar a favor do Porto no segundo tempo, se o Rio Ave conseguir segurar, né? Também, já para matar aqui o Campeonato Português, o Benfica tem o mesmo tipo de jogo contra o Estrela da Amadora. O tipo de jogo do Estrela geralmente é de contra-ataque, mas nem sempre vai funcionar, né? Então, eu deixo aqui a possibilidade também de trabalhar o Benfica às 16h30. Voltando para os jogos da tarde, antes do Benfica, a Inter de Milão pega o lite. Também gosto de pensar num cenário para a beca favorita por aqui, né? Você vê que a gente tem várias opções no mesmo estilo, né? A Inter de Milão se complicou contra o Genoa. Sabe que para disputar de novo o título esse ano tem que somar ponto, obviamente, dentro de casa. Marcos Thuram foi o grande destaque no jogo contra o Genoa. Enfrenta o Lett que ele venceu praticamente nas últimas... nas últimas seis confrontos ele venceu cinco, né? Dentro de casa venceu por 4x0, 2x0 e 2x0. O Lett chegou a fazer somente um gol... Ah, chegou a fazer dois gols na Inter em jogos separados, mas quando jogou na casa da Inter não chegou a marcar nenhuma vez. Então pode ser uma situação interessante. Se você acredita até numa vitória por dois gols de diferença o handicap menos 1x25 também pode caber por aqui. Afinal de contas a Inter já estreou derrapando e tem que dar uma resposta, né? O que mais que nós temos? Série A do Brasileirão para a gente fechar, né? Depois de tanta coisa. Vamos falar da Série A do Brasileiro e já... Assim, esse jogo ele é muito difícil de analisar. Muito. Porque nós temos uma juventude que não vencia fora que venceu a primeira contra o Atlético Paranaense logo contra o CAP que é um mandante tremendo muito difícil de se enfrentar. O Atlético Goianiense também venceu a primeira em casa contra o Internacional depois de dois meses. E aí fica difícil, né? Porque se a gente olha no PDF de apoio se você não é membro do canal fica o convite para você se tornar membro do canal apoiar aqui a criação de conteúdo e ter acesso ao PDF de apoio seja você um trader ou um panter vai te ajudar de qualquer maneira você vai bater o olho aqui e já vai ter todas as informações que você precisa não só aqui de cima mas também sobre jogadores sobre cartões você vai gostar bastante do PDF de apoio tá? Mas eu olho para o PDF de apoio desse jogo aqui e é difícil tirar uma informação olha só uma vitória do Goianiense em casa uma vitória do Juventude fora os times sofreram gol em praticamente todos os jogos o Atlético Goianiense ficou um jogo sem sofrer gol só o Juventude sofreu todos os jogos fora falharam um pouco em marcar mas o nível de ofensividade das duas equipes é de uma média de menos de um gol por jogo iniciativa o Goianiense tem um pouco mais saiu na frente praticamente o dobro de vezes que o Juventude mas a vitória não tem então quando sai na frente a maioria das vezes não consegue segurar o resultado são equipes que precisam de mais de cinco finalizações no alvo para marcar um gol o primeiro tempo e o segundo tempo dos dois é péssimo na verdade o segundo tempo dos dois chega a ser pior ainda em relação a gols sofridos chegam a tomar o dobro de gols que marcam seis gols marcados treze sofridos do Juventude sete gols marcados quinze sofridos do Goianiense então é aquele tipo de jogo que se for um jogo bom vai surpreender todo mundo porque tem tudo para ser um jogo fraco obviamente é importante para o Juventude que tenta começar a remar para sair dessa lama da lanterna venceu o Internacional somou três pontos mas vai precisar de muito mais do que isso vai precisar melhorar muito a sua campanha principalmente em casa se quiser fugir do rebaixamento já o Juventude está numa situação um pouco mais agradável está nas quartas de final da Copa do Brasil é uma equipe que está em décimo primeiro está de boa o Juventude então jogando mais leve o Juventude pode aproveitar nos contra-ataques e é traiçoeiro nos contra-ataques Juventude é traiçoeiro nos contra-ataques eu vou deixar para um jogo para correção de preço porque qual que é o problema vamos fechar aqui uma conclusão eu e você 16 horas é esse jogo ainda vai estar rolando bons jogos na Europa às vezes você não vai parar para assistir esse jogo aqui mas se for toma cuidado tem tudo para ser um jogo mais complexo falando em jogo complexo talvez não seja tanto para o Palmeiras isso é o que a gente espera porque quando a gente analisa um jogo de futebol a gente também tem que analisar um contexto do que veio antes e o que vem depois para o Palmeiras o que vem depois é nada porque o Palmeiras já foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores semana que vem já tem jogos das quartas da Copa do Brasil Palmeiras não vai disputar final de setembro tem as quartas a Libertadores Palmeiras também não vai estar lá então o foco do Palmeiras agora é o Brasileirão campeão atual não sei se essa eliminação vai mexer com alguma coisa no elenco com o treinador acredito que não Palmeiras deve seguir firme agora para tentar buscar mais um título do Brasileirão mas claro tem aquela mágoa tem aquela coisa de digerir o resultado da eliminação para dois cariocas e pega o Cuiabá que é um time chato porque qualquer análise que você faz com times contra o Cuiabá na maioria das vezes você decreta a vitória do mandante mas é como eu falei o Cuiabá ia perder para o São Paulo venceu o Cuiabá ia perder para o Flamengo empatou o Cuiabá ia perder claro para o Bahia porque o Bahia está embalado em casa venceu o Cuiabá ia perder para o Galo empatou então fica difícil a gente pensar assim num contexto de cravar uma vitória do Palmeiras só porque o Palmeiras foi eliminado sem olhar para o que o Cuiabá está fazendo fora olha ali o Cuiabá teve duas derrotas fora de casa nos últimos oito jogos duas vamos ver para quem foi bobear é o Robin Hood uma para o Vitória e a outra eu não lembro não tem aqui para trás mas deve ter sido aquele estilo Robin Hood pega dos times que estão mais acima da tabela entrega para os times entrega para os times que está abaixo 50% dos jogos fora de casa o Cuiabá sai na frente isso mostra o que? que é um time efetivo que vale a pena tomar cuidado o Palmeiras sai em 67% em casa na frente mas não é tão distante assim o time do Cuiabá falhou em marcar nas mesmas condições praticamente do Palmeiras a diferença é que ele sofre com mais frequência o time do Cuiabá sofreu mais gols com uma média maior de gols sofridos do que o Palmeiras o Palmeiras venceu oito das doze que disputou em casa e só teve uma derrota recente para o Vitória ok? o primeiro tempo do Palmeiras não é superior o Cuiabá é melhor no primeiro tempo fora de casa isso vale a pena tomar um pouco de cuidado inclusive o Cuiabá precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol isso significa que os contra-ataques do Cuiabá podem ser letais ok? cuidado o segundo tempo no entanto já é do Palmeiras o Palmeiras tem muito mais gols marcados aumenta um pouco o gol sofrido mas é menor a quantidade do que o do Cuiabá e ele tem muito mais vitórias outra arma do Palmeiras que deve funcionar por aqui é a bola aérea marcou de bola aérea contra o Botafogo marcou de bola aérea contra o Flamengo no Brasileiro na Copa do Brasil o time do Palmeiras utiliza muito bem essa bola aérea e o Cuiabá sofre demais nesse fundamento tá? então dá para ficar de olho nessas bolas aéreas aqui do Palmeiras eu vou marcar um jogo para correção de preço eu não vou colocar aqui para back Palmeiras porque eu tenho as minhas dúvidas com o Cuiabá o Cuiabá já me surpreendeu eu não estou afim aqui de passar vergonha tá? não estou dizendo que o Palmeiras não é favorito mas tendo vencido o São Paulo o Bahia que são equipes que estão ali em cima na tabela empatado contra o Galo e o Flamengo eu abriria um pouco meu olho provavelmente o Palmeiras vence mas eu não pegaria com essa cotação aqui ah mas começou 5 minutos Palmeiras fez 2x0 parabéns próximo jogo não tem que pegar tudo você não tem que pegar tudo você não tem que estar dentro de tudo agora Palmeiras empatando um jogo aos 65, 70 minutos Massacre pode ser bom Palmeiras tomando de 1x0 dá pra pensar numa dupla chance pode ser bom ok? então aí é legal pra finalizar Galo e Flu já dando uma pitada ali né do confronto da Libertadores nas quartas de final o Atlético Mineiro passou do São Lourenço e o Fluminense despachou o Tricolor Gaúcho o Galo tem sido melhor dentro de casa é verdade depois daquela sequência de derrota pro Vitória pro Palmeiras pro Flamengo começou a jogar um pouco melhor vacilou no último jogo do Brasileirão é verdade contra o Cuiabá foi o time que eu acabei de falar mas ainda assim dentro de casa tem sido um time muito bom o Fluminense tinha emendado duas vitórias contra o Cuiabá e contra o Bragantino mas aí depois perdeu pra equipe do Vasco foi no Rio esse jogo mas o Fluminense foi visitante porém a moral da classificação pode fazer muito bem pro Flux e o Fluminense precisava disso de um ambiente mais leve então não tô dizendo aqui que o Fluminense tá num ambiente extremamente leve porque ele ainda tá na zona de rebaixamento mas você tirar o peso de classificar pra umas quartas de final da Libertadores você que foi eliminado na Copa do Brasil dentro de casa pro Juventude de maneira precoce é importante então o Fluminense deu uma aliviada no ambiente o Galo óbvio também tá aliviado o Galo tá vivo na Libertadores o Galo tá vivo na Copa do Brasil o Galo tá vivo no Brasileirão ainda tem a questão da lesão do Hulk mas é um time que tá se tá passando tá organizando tá indo pra frente isso é importante dinheiro nos cofres do clube é sempre importante mas tem que olhar pra cima no Campeonato Brasileiro também eu olho pro Galo com 30 pontos e já não tô vendo uma chance do Galo de disputar título isso pode ser bom pro Fluminense mas como o confronto do Galo na Copa do Brasil vai ser só no dia 28 contra o São Paulo dá tempo ainda do Galo focar nesse jogo se você na hora que saiu a escalação verificar que Paulinho foi poupado os principais jogadores do Galo estão sendo poupados simplesmente você toma um pouco de cuidado pensa numa correção de preço por aqui inclusive eu acho que o contexto desse jogo é isso uma correção de preço são 4 dias de diferença entre o jogo do Fluminense e o jogo da Copa do Brasil fora de casa contra o São Paulo essa cotação do Galo ela vai mexer se o Galo optar por um time alternativo e isso aqui é uma situação plausível 4 dias dá pra descansar no caso 3 dias mas pode ser que olhando pra tabela de classificação e vendo um Galo com 16 pontos de distância do Botafogo mesmo com 2 jogos a menos os dirigentes do Galo escolham fazer um jogo com um time mais alternativo contra o Fluminense pensando no primeiro jogo fora de casa na Copa do Brasil contra o São Paulo Copa do Brasil paga muito e aí você fica de olho se de fato acontecer isso essa cotação do Galo vai subir esse jogo vai se tornar um jogo para ele nas últimas vezes que eles se enfrentaram o Galo venceu o Fluminense na temporada passada em casa por 2x0 e venceu também na temporada retrasada por 2x0 tá bom? então era sim ou é uma tendência de possível até vitória do Galo um empate anula ou vitória seca do Galo se o Galo for com um time titular mas um time misto um time alternativo ou um time desfocado se você estiver acompanhando um jogo ao vivo passe essa vantagem um pouco para o Fluminense um handicap mais 1 do Fluminense um handicap talvez mais 0.25 mais 0.5 do Fluminense ou até mesmo se você gosta de linguagens mais simples um dupla chance do Fluminense pode ser interessante porque dependendo da situação o Fluminense pode se amarrar e se agarrar no empate que não é um resultado ruim e o Galo pode estar pensando no jogo do São Paulo vamos falar agora dos jogos complementares eu já tenho uma lista enorme aqui criada só vou complementar com a série B do Brasileirão o Santos enfrentou o Amazonas o Amazonas fora de casa ele não é um time tão forte como é em casa só venceu uma então para mim o Santos é grande candidato a vitória aqui e o Ituano que é um dos piores times da competição enfrenta o Goiás dentro de casa o Ituano venceu 4 não é um time tão ruim em casa e o time do Goiás fora de casa venceu 2 então para mim esse favoritismo do Goiás aqui ele é meio mentiroso aqui a gente pode ter um favorito descomplicando não estou dizendo que o Ituano é um bom time mas em casa ele é razoável e Goiás em casa não é tudo isso aliás o Goiás fora de casa não é tudo isso dos jogos que eu separei para a gente complementar a nossa grade de trabalho além do que eu já comentei tem o Rangers 11 horas da manhã enfrentando o Russ County tem o PSV às 15 horas contra o Almer isso aqui são jogos para favoritos o Zagreb entra em campo mesmo o Zagreb tendo o jogo da volta da Champions é interessante acompanhar porque o Zagreb já venceu com uma boa margem o primeiro jogo da Champions tem o Galatasaray que pega o Gaziantep não tem cotação ainda mas pode ser um bom jogo nossos favoritos que podem se complicar o Malmo eu coloquei o Malmo aqui porque o Malmo tem o jogo da volta perdeu o primeiro jogo contra o Esparta Praga e faz o jogo fora de casa no dia 27 3 dias depois então para mim o Malmo pode se complicar o Midtland também teve o primeiro jogo aqui contra o Slovan Bratislava em casa empatou 1x1 desse de fora então é um favorito que pode se complicar o Bodoglin mesma situação Bodoglin até venceu o Estrela Vermelha por 2x1 mas agora faz um jogo fora de casa pode ser perigoso mesma coisa do Esparta Praga o Esparta Praga já não teve um resultado assim tão ruim venceu o Malmo por 2x0 mas ainda assim se for poupar alguns jogadores pode ser preocupante o Arsenal porque enfrenta o Aston Villa que é um time chato e o Goiás que a gente acabou de comentar jogos pra gols eu coloquei aqui jogos da Bundesliga 2 vocês sabem que eu gosto muito jogos da Alemanha tem o Barcelona também mas se você quiser acrescentar aqui terceira liga da Alemanha segunda divisão da Holanda não tem problema acho que tem jogo da segunda divisão da Holanda hoje no sábado jogos pra correção de preço coloquei o Lyon com o Mônaco também o Sassunha e Mallorca o Mallorca complicou a vida do Real Madrid também coloquei aqui o Espanhol com a Sociedad a Sociedad perdeu o primeiro jogo da competição pro Valecano por 2x1 falando em Valecano tem o Valecano contra o Rietaf e nos outros jogos pra complementar a tua grade tem jogo praticamente de madrugada o Monterrey que é um dos melhores times ali do México enfrentando o Tijuana 7 horas da manhã tem o Yokohama Marinos tem o Shakhtar Donetsk na Ucrânia aí tem o jogo do Fulham enfim eu vou deixar essa lista de jogos que eu separei do radar esportivo aqui embaixo tá e também você pode ó tava até esquecendo colocar os jogos da MLS como jogos pra complemento eu coloquei isso daqui porque tem o Inter Miami né que é o time que gera um pouco mais de expectativa por lá por ser o time do Messi do Luiz Soares e tudo mais mas você pode colocar outros jogos tá bom espaço tá aberto aí pra vocês fica o convite pra você participar aqui nos comentários com complemento com correções de informação eu não sou perfeito eu erro nas minhas informações se você quiser me corrigir eu vou adorar pronúncia informação que eu dei sobre escalação se você quiser cara se você for torcedor de alguma equipe e tá empolgado com o jogo ou tá preocupado com o jogo coloca aqui também porque você não tá me ajudando você tá ajudando toda a comunidade aqui que participa do BDM e claro fica o convite se você não é inscrito nesse canal pra você se inscrever se você chegou até aqui é porque você gostou então se inscreve no canal e deixa o like pra mim valeu um grande abraço fiquem com Deus bom sábado de trabalho pra todo mundo e até amanhã e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL